Transcrição e Legendas Pedro Negri Don't walk away, let go On the door, don't worry about me I won't come back until I see Beelie, don't play the show, I need I need a key on fire and slide Seis o'cumptu, go on the line Show me the key, seo, getu, sol, june You know, you know, you know, you know A star, a new sky, no star É a música que parece um... E aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Um abraço muito bom Esse é o seguinte É difícil! Mas o que eu faço? Elan, roll, roll, roll Seja aqui Seja aqui Vou sair Ainda não, ainda não, né? Para! Estou miando! Para! Para! Diriga o carro aí, né? Diriga o carro aí! Para! 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 Ainda estou ok! Que sobe! Ah não! Eu sei! Eu sei! Ah não! O que? Ah não! Ah não! Eu sei o que foi! Ela estava na cara! É uma longa história! O que? Eu preciso pensar isso! É uma longa história! É uma longa história! A longa história! É uma longa história! A longa história! Que força é extra! A longa história! Caraca! Que ângula! Olha a Poisada! A Poisada Muito strengths da Lina Ele � brethren Não precisamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí